Meu gato cruzou com um coelho e nasceu isso. Agora não sei como chamar. Não sei se chame de Cugato ou Gatocu. Por favor, me ajude. Quieta, Lola. Pega o outro lá. Peraí. Vem cá. Vem cá. A coelhinha tem ciúme deles? Não. Não, já tá amanhã. Já não é bom já. Amanhã. Mentinho, por isso que é peludinho assim. É peludinho igual ela. Olha o rabinho, isso é a mesma coisa de coelhinho. Quieta. A pata é igualzinho. A pata também. Saiu a pata traseira, né? Nossa, a pata também é. Olha que aparato. É. A pata é meio arredondada, igual do coelhinho. Nem garra, às vezes não tem muito. Quieta. Quieta. Põe no chão, Lola. Põe no chão. Olha a calinha. Vai. Olha lá onde. Põe expulando igual o coelho. Mas essa coelhazinha... Ela não mordeu bem na coxa. É que a gente não vai correr pra cara. Ela escorre. Leve. Sabe...